Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 75, sexta-feira, 12 de julho, Alonso descobre que Ivana está roubando o dinheiro de Valentina. Ela se surpreende ao ser descoberta e tenta seduzi-lo. Depois diz que vasculhava as coisas de Valentina em busca de uma peça de roupa. Alonso caçoa dizendo que não acredita que no cofre do quarto de Valentina Ivana possa encontrar roupas e afirma que ela está roubando o dinheiro de Valentina para manter José Miguel. Ivana, astuta, diz que o que está fazendo é assegurar que José e Valentina não se reconciliem e isso também o interessa. Ivana entrega uma grande quantia de dinheiro para Célia junto a um valioso relógio do pai de Valentina. Ernesto diz a Valentina que descobriu que Rodrigo cobrava comissão de vários prestadores de serviço da Fazenda dos Caracóis. Valentina é aconselhada a processá-lo, mas responde que é tudo o que deseja que Rodrigo vá embora para sempre de suas terras. Maria da Luz insiste com Cristina para que leve a roupa suja de sangue de Rodrigo para o delegado. Cristina responde que Rodrigo é muito perigoso e que se ele descobre que a existência dessa roupa pode lhe fazer muito mal. Felipe diz ao padre que ainda não deseja se casar com Sandra por achar muito cedo para tomar tal decisão. Alonso diz a Valentina que se permitiu que ele ficasse em sua casa é porque ainda senti algo por ele. Neste momento José Miguel chega e diz que é claro que Valentina segue amando Alonso. Ele felicita Alonso e diz que nunca mais voltará a interferir na vida dele e de Valentina. Valentina tenta explicar, mas José Miguel não permite. Valentina então diz a Alonso que o odeia profundamente. Ivana diz a José Miguel que não quer machucá-lo e deseja muito estar ao seu lado. José Miguel a diz que não a ama e nunca a amará.